É o Toro e Fênix Meteor, olha só, pô, olha os meteoros, mano, que da hora, velho, caraca, mano, muito louco, tem o Tornado também, o Fênix Tornado, olha isso, olha o Tornado, envenenados, caraca, que louco. E aí, envenenados, como é que vocês estão, bom, eu estou bem, estou aqui pra começar mais um vídeo aqui pra vocês de MSP Addons, beleza, galerinha? E bom, manos, hoje estamos aqui, cara, com a atualização da Onifruits V10, beleza, foi atualizado para V10 e hoje eu vou estar mostrando aqui tudo o que atualizou aqui pra vocês, beleza, envenenados? E bom, manos, antes de estar começando aqui o vídeo, eu me lembro aqui pra vocês de estar se inscrevendo aqui no canal, beleza, se inscreve e ativa o sininho porque está tendo um vídeo por dia às 3 horas, Então vocês não podem perder todos os addons e tutoriais que eu estou trazendo aqui pro canal, beleza? E quem já é inscrito e quer ajudar o canal, vamos compartilhar pra geral, compartilha no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Discord, tem muitas redes sociais pra estar ajudando, mano, o Venena está chegando nos 40 mil inscritos, beleza, envenenados? Então vamos lá, né, envenenados? Como vocês podem ver aqui, já teve uma atualização aqui, que foi em primeira pessoa, né, cara? Agora vocês podem ver que a gente tem duas mãozinhas aqui e olha só isso no F5, cara, a gente está, bom, com a addon mais ou menos de animação agora, né? A gente está com efeito de animação aqui na Onifruits, tá? Isso aqui é da própria Onifruits, envenenados, então olha só, tem animação assim, tem animação voando, ó, olha que da hora, mano, animação voando aqui. Muito louco, deve ter a animação nadando, né, mano, mas tá muito, muito incrível isso, cara, eu curti pra caramba a adição de animação aqui na addon, beleza? Então vamos lá, começar com todas as atualizações, beleza? Vamos estar selecionando aqui uma coisa, eu vou escolher pirata, beleza? Olha só, família Xinjão, é, bom, temos aqui a raça, né, eu vou estar escolhendo aqui, deixa eu ver, bom, vou escolher ciborgue, beleza? E a nova atualização, cara, adicionou isso aqui, ó, profissão, tá? Tem ali atirador, médico, tá? Achando vocês vão mudar, tá, hein, meninas? Olha só, cirurgião, ferreiro, é, construtor, cozinheiro, arqueólogo e espadachim, tem todas essas daqui, tá? Eu vou estar escolhendo espadachim, eu vou estar ensinando a vocês como é que funciona mais ou menos pra vocês usarem a sua profissão, né? Vocês vão estar ativando aqui, né, ativar a skill, beleza? Vão estar com a espada na mão, olha só, ativou a skill, agora você vai escolher um poder, tá, do seu espadachim, olha só, tem vários aqui Eu vou escolher o dragon twister, tá? E a gente vai colocar aqui na segunda mão, olha só Bom, agora é só a gente pegar uma espada, beleza? E segurar com ela aqui, que olha isso, é um estilo de espadachim, né, mano? Muito louco mesmo, olha que top E aí tem vários outros aqui, ó, o espadachim, por exemplo, ele dá o lion strike, o dragon twister, entre outros Esse aqui dá um teleporte e uma socada, mano, com a espada Tem o nigri tower climb, vamos ver o que ele faz Olha, caraca, mano, vamos ver E, pô, olha, caraca, é muito apelão esse, vocês viram que foi one hit praticamente no NPC, né, mano? Muito louco mesmo, mano, esse sisteminha, né, de profissão, né, cara? Muito da hora mesmo Vamos ver o que tem aqui mais pra baixo, beleza? Tem muitas, muitas, muitas coisas, cara, que foram adicionadas nessa addon aqui Como vocês podem ver, tem novas capas, olha só Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, novas capas aqui Deixa eu colocar isso de lado e vindo aqui pra baixo, ó, beleza Vamos mostrar aqui as novas capas pra vocês Vamos lá, tem aqui a capa do Kizaru, tá envenenado, olha só, muito louco Capa aí do Kaido, Crocodile eu já tinha Do Alkiji, né, mano, olha só, de Almanac já tinha Akaino, marinheiro do Reilig, olha só que da hora Sengoku, muito louco mesmo Olha só, capa do Kizaru, ó, muito da hora Temos aqui a capa do Kaido, né, envenenados, olha só A capa do Kaido aí, muito da hora também Temos a capa do Alkiji, né, velho, olha só Muito louco também, olha só E tem a animaçãozinha, né, cara? Olha que da hora, mano Muito da hora mesmo Aí a capa do Alkiji, mano Temos aqui a capa do Akaino, né, mano, olha só Almirante da Magma, muito top também, né, envenenados, muito da hora mesmo Temos aqui a capa do Reilig, olha que da hora, cara Que louco, mano, a capa do Reilig é muito, muito incrível E a capa do Sengoku, cara, olha só a capa do Sengoku Também é muito, muito incrível mesmo Essa capa aqui, envenenados Caraca, que da hora Esse sistema de capa, cara, é novo aqui, beleza? Vamos vir aqui pra baixo, o que que tem mais? Vamos ver, olha só, tem uma espada nova aqui Que é uma Gomo Lighting Que provavelmente deve ser do Nika ou da Gomo, né Obviamente Uma coisa que também foi adicionada foi o Despertar da Fênix, tá? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês o Despertar da Fênix Vamos comer aqui Vamos pegar maestria, beleza? Maestria Hum, ok E vamos tá fazendo o Raid aqui, né, mano? Pra vocês estarem vendo aí como funciona Esse, bom, é... Esse Despertar da Fênix, beleza? Vamos lá, colocar Strange aqui, ó Vou colocar bastante Strange aqui 30 Ó, a gente consegue fazer esse aqui Ó, vamos usar o Full Form aqui, tá? Uso o Full Form Esses ataques aqui já tem, beleza? Tem esse Touro e Fênix aqui A gente inicia o Raid Olha só, dá um Hit aqui Acho que a força não foi, não sei Calma aí Deixa eu ver se eu consigo setar de novo Hum, 40 Vamos ver se foi agora Deixa eu ver, acho que foi, hein? Acho que agora foi Foi, agora foi Mas um Raid completo, provavelmente Ah, tem um novo Nika aqui, ó No Raid, Envenenados Agora tem um Nika pra vocês matarem também, ó Tem um Luffy Nika aí Vocês tem que matar ele Aí sim vocês completam É... A Raid, né, mano? Agora sim vocês completaram A Raid aqui, tá, hein, Envenenados? Beleza? Acho que a gente completou Desativa aqui a Fênix Desativa de novo E é o seguinte, Envenenados É... Eu não sei porquê, mas não tá vindo Os ataques novos da Fênix, né? Então a gente vem aqui Os novos ataques são esses aqui, ó Garras O Fênix Garra Olha só, que eu acho que eu consigo tá pegando O Tori Meteor, ó Muito da hora mesmo E esse daqui que é o Tori Fênix Tornado, tá? Vou mostrar aqui pra você Fênix Garra, olha só Muito da hora que a gente consegue tá testando aqui no Jinbei Vamos testar nele aqui Olha só que da hora, mano São meio que umas garras, né? Tem esse daqui que é o Tori Fênix Meteor Olha só, pô Olha os meteoros, mano Que da hora, velho Caraca, mano Muito louco Tem o Tornado também O Fênix Tornado Olha isso Olha o Tornado, Envenenados Caraca Que louco, mano Muito da hora mesmo, cara E esses são os novos poderes Da Fênix Despertada, tá? Envenenados Isso foi... É... Muito da hora Também teve vários resolvimentos de bug Tá? Envenenado Então, tipo Você... Exemplo O efeito Logia não tava funcionando Mas agora tá, cara O efeito Logia tá funcionando Então, tipo Se você comer uma... Uma fruta Logia Você vai tá conseguindo aí, tá? É... Tá usando o seu Logia Contra piratas comum, tá? E, bom Mas tem animações aqui, né? Das espadas também Que... Bom Tem as animações que não tinha, né? Cara Que isso é muito da hora Vamos ver aqui A Bicento também Deu animação da hora Tem uma clava aqui, ó Vamos ver Essa daqui não tem Mas essa tem, ó Olha que da hora, mano Bicento A animação da Bicento Olha que louco Muito da hora mesmo A animação dela Temos aqui A Foice do Ace Que também tem uma animaçãozinha, ó Que da hora, mano Muito louco Tem a Ema, né? Ó A animação da Ema Também muito da hora E essa aí Ah, essa aqui é a Off Calma aí Tem a Rogers World A animação dela Olha que da hora Muito louco E tem um cano do sábado Né, mano Olha só Muito da hora, né, mano Muito, muito louco mesmo Vamos ver o que tem mais? É... Vamos ver o que tem mais Por aqui Por aqui Beleza, olha só Tem Bastante coisa Por aqui pra baixo Ó Aqui tem um dos médicos Ah Tá envenenado Tem um novo sistema De haki, né, mano Olha só Como vocês podem ver Novo sistema de haki Eu vou aprender o haki Aqui pra vocês, tá? É... Vamos tá aprendendo aqui o haki Deixa eu ver se eu já tenho força Ó Calma aí Deixa eu me setar a força aqui Fui Beleza Completei E... Completei Envenenados Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar Pra ativar o haki Colorido Beleza A gente vem aqui, ó Pega todos esses haki E pega o haki principal, tá? Que é o principal do armamento A gente agacha Ativa o nosso haki normal E aí é só ativar o haki blue por cima, tá? Funcionando, tá? Envenenados Mas é porque eu tô com a versão HD Isso já é muito importante pra vocês É... Eu tô usando a versão HD Então vocês baixam a light Que a light Ela tá sem esse bug, tá? Então a light tá funcionando aqui As cores do haki, tá? No meu, no caso É HD Então não funcionou, cara Eu sei que teve uma remasterização No haki do rei, né, mano? Eu não consigo usar aqui Eu acho que não, né, velho? Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Levels, né, mano? Deixa eu ver onde que pega É isso aqui Não, não Não é isso Vamos ganhar a maestria Aqui, ó Up A gente pega isso aqui, up E a gente fica no máximo aqui Olha só A gente ganha várias coisas Literalmente isso aqui Que é um cyborg skill, tá? Quando vocês... Isso aqui é novo Quando vocês, bom Usarem, sei lá É... Ah, tá Funcionou meu haki Olha aqui, velhado Você tem que ter nível, tá? Pra usar um haki com ki, tá? Tem que ter nível pra usar Olha só Eu tô usando um haki branco Como vocês podem ver Muito da hora mesmo Como eu tava falando Tem aqui o cyborg skill, tá? Que você pode usar a skill do cyborg, tá? Quando você estiver em um certo level, beleza? Ok Vamos deixar isso pra cá Isso daqui pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Olha só o haki do rei Muito da hora mesmo Olha isso Esses efeitos Muito louco mesmo E vamos tá trocando o haki Pra mostrar aqui pra vocês Olha só Eu tava usando um branco, né? Vamos pegar aqui os outros E beleza, né? Mano, o white não precisa Olha só Tem um blue Olha só o haki blue Muito da hora mesmo Temos o haki green Olha só Haki green Haki pink, beleza? Olha só Aqui é bom O rosa Temos aqui o haki rumble Olha que da hora, cara Esse haki rumble Muito da hora mesmo E tá cada vez mais parecido Com o block switch, né? E temos o haki yellow Aqui, né? Cara Muito, muito da hora mesmo Essa fatalização Bom, vamos ver o que tem de mais Bom, tem aqui Bom, as skills Dos atirador Né? Skills de atirador Olha aqui Tem, deixa eu ver Novas coisas Como o cachecol Do cara Cataculli, né? Velho Olha que da hora Muito louco mesmo Tem o magic kit Que isso aqui é um Profissão, tá? Esse cozinheiro também É profissão, tá? É novo também Tá aí, meninas? Olha só Skill mink Skill skype É muito louco mesmo, mano Tem a raça mink Que foi remasterizada Olha só A raça mink Que foi remasterizada Como vocês podem ver Ela tá bem da hora mesmo, cara E muito, muito bonita Vamos colocar aqui pra baixo Beleza Tem as novas roupas agora Envenenados As novas roupas São muito, muito da hora, mano Muito louco mesmo Vamos mostrar aqui pra vocês Ó Tem várias novas roupas aqui É a roupa do Luffy Nika, mano Olha só Rayleigh Roger Sengoku Shanks Vamos ver A Kainon Beleza Barba Negra Dolph Katakuri Kizaru Olha só Kuma Lau Tem várias novas roupas aqui, ó Roupa do Marco Roupa do Nika Padrão Sem capa, tá? Olha que louco, mano Tem a roupa do Roger aqui Roupa do Akaino com capa Olha só Envenenados Muito da hora mesmo, né? Envenenados Muito louco mesmo Tem aqui, mano A roupa do Alkiji Beleza Com capa Olha que da hora Muito, muito top mesmo Tem aqui a roupa do Kizaru com capa Olha que da hora, mano Caraca Que louco Essa Adam vai ficando cada vez Mais incrível Envenenados Muito louco mesmo Tem aqui a roupa do Luffy Do Nika 5, né, mano? Olha que louco Muito da hora Roupa do Rayleigh Muito top Roupa do Gold Roger Com capa Beleza Muito louco mesmo Roupa aqui, né, mano? Do Sengoku Olha só Roupa do Sengoku Roupa do Shanks, tá? Olha a roupa do Shanks Muito louca mesmo, né, mano? Muito da hora mesmo Vamos mostrar novas coisas aqui, ó Beleza Vamos dropar isso aqui Temos aqui essa roupa padrão Sem a capa do Akainu, beleza? Olha que da hora, mano Muito, muito louco Essa roupa aqui do Akainu Sem capa Olha só Temos a roupa do Nika aqui Sem capa também Muito da hora Roupa do Marco aqui, beleza? Olha que da hora Muito louco Roupa do Kizaru Sem capa, né, mano? Só fica o ternozinho dele Roupa do Katakuri Olha só Roupa do Katakuri Muito da hora Roupa do Barba Negra, né, mano? Muito louco E roupa aqui Do Alkiji Sem capa, beleza? Mas, bom, envenenados Eu acho que é só isso mesmo, cara A atualização, tá? Foi resolvido muitos e muitos bugs também Tem um chapéu do Sengoku aqui Olha só Vamos ver onde que ele fica Aqui, ó Tem... Provavelmente tem várias coisas Que eu ainda não mostrei ainda, cara Mas eu vou deixar tudo na descrição Que foi atualizado pra vocês, cara E essa Adam tá incrível, beleza? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri